Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Olha, recentemente eu trouxe um especial de Blue Lock, foi 7 ou foi 8 em 1? Na época ele tinha lançado até aquele momento só aqueles sons, porém eu demorei a postar, gente. Então assim, quando eu postei ele já tinha lançado outros, pois é. Então vocês pediram tanto, falaram assim, nossa Vicky, faltou, faltou nesse som o Dom Lorenzo. Então hoje eu trouxe, né, tem outros, mas eu vou trazer, gente. Inclusive ele lançou um recente que eu vou tentar trazer essa semana ainda. Mas hoje nós vamos estar reagindo Dom Lorenzo Trap, Dom Lorenzo Trap, Blue Lock, Zumbi, Fit, Atila. Esse vocês pediram muito, então eu trouxe ele, dei prioridade pra ele, porque vocês pediram demais. Então eu tô no hype pra escutar esse som. Deixa o like, se inscreve, mais sugestões aqui nos comentários. Link disponíveis aqui na descrição, meu canal principal tá na descrição. Pra quem você que curte aí, gosta de anime, a gente tá maratando Dragon Ball Z na Twitch. Então, se ligue aqui na descrição, tá tudo bonitinho. Play. Aê, pega a visão, mano. É Dom Lorenzo, mano. Vocês tem que respeitar. Pega o sorriso do pai. Pai. Tipo Siciliano, botei esse as pra dançar. Uh, ele não vai passar. Seguindo metaforando, você nunca vai me enganar. Não há nada que mandeiro no passar. Compaço, obiste. A bolha é Mendes, ou Billy. Fala japonês e merda, teu time todo é bilingue. Antes de mentir um penny. Hoje ela abre um espaguete. Deve seu ouro no dente. Essa mina se derreta. Neto de ouro, cravejado, contando essa de sempre. Pra quem tava no abismo, até que hoje eu tô bem. Não lembro de vocês. Pra quem tava no abismo, eu tô pisando em geral. Tá fácil odiar o Lourenço. Conexão de máfia italiana, eu com o dinheiro. Eu não sou do tomar, mas meu ht-lê é bom doleiro. Aqui aqui é tipo um tom, chefão, igual Corleone. Parar o caseiro é fácil, pra quem já parou a fome. Então pega esse truque. Eu tô ficando com quem eu sou. Igual tem mião. Não é barato, é fesinho. Vou voltar aqui no Uber, ZMVP. Seu ego não me afeta. Cuidado com esse zumbi. Porque eu pra botar aqui. Comando tudo maldinho. Ponto Jordan nesse skin. Listrado prosa de time. Compro tudo na vitrine. E a vida não é dos quadrinhos. Eu entro na sua mente e nem sou uma terase. Tipo Siciliana, botei esse as pra dançar. Ele não vai passar. Aqui o metaforando, você nunca vai me enganar. Não é nada que meu dinheiro não passa. Ficou um best, ou beast. A bola é mente, eu sou Billy. Fala japonês e merda, teu time todo é bilingüe. Antes de mentir um pene. Hoje ela abre um espaguete. Bebe seu ouro no dente. Essa mina se derreta. Jogo na Juve. E sai que cê é juvenil. Xerifão, não passa nada. Cês dão só um desafio. Ridolatra é do bufão. Não tô calmo, não suspiro. Papai lá do italiano fazendo show no Salciro. Tipo, se sou citane, não falta tempero. Aqui eu sou Tom, como foi o Dom Piero. Capito, Guilherme. Eu tiro tua paz. Vocês vão ficar mordidos, sou devorador de ar. Atacante e egocêntrico, rastejo com uma copa. Ei, Michael, aquilo que te falta é que me sobe. Corrente, meu relógio tem o branco e o rosê. Esses atacante, Orochi e o Lourenço é o Mago. Eu tô donado, sem ninguém, a fome quase me matou. Ninguém escutava meus gritos e muito menos meus choros. É que eu entro pro seu time, é o desafio. Retro se tocar meus dentes, poder por dente de ó. Tipo, Rafa é leão, trap store no futebol. Meu dente cheio de grus, busco meu lugar no sol. Fioso, tô em prol, cês vão comer na minha mão. Rafa, matidão é dada pro poderoso chefão. Com o estampo e com o barulho. A tropa já tá fechada. Cê passa o colo lá na frente, que aqui não passa nada. É tipo, piloto, a Itália é um novo rei. Se o futebol é faroeste, o xerife faz as leis. Com o pé, capa, o Maldini. Na minha geração, o melhor de todo time. Então baixa a bola e cumpra bem sua função. Não tá valendo euro, não merece minha atenção. Não aperta minha mão, que aqui é o Dom Lourenço. Comandona gringa e eu nem sou o Lutienso. Jogando pelo Uber, sem o ego eu sou bom. O crack do teu time é o Chavirinho do Dom. Jogando na esgrima, onde o depósito e disciplina. Dentro do meu caso encontra seu artilheiro Eu faço tudo pelo dinheiro Pra sair do lixão eu tive que ser verdadeiro Quando eu fui guerreiro, o vilão perfeito Na tua visão cês odeiam o Lourenço Grana tá caindo, teu time tá perdendo Então sinceramente eu tô pouco me fudendo Tipo o Ciciliano, botei esse as pra dançar Ele não vai passar Eu gostei dele, eu achei ele bravo. Não é nada que meu dinheiro não passa com o pé Como eu sou o Be обязательно A bola é mêndio, eu sou Billy Fala japonês e merda, teu time todo é bilingue Antes de mentir um pênis Hoje ela abre um espaguete Bebe seu ouro no dente Essa mina te derreta Tipo o Ciciliano, botei esse as pra dançar Ele não vai passar Eu gostei dele, eu gostei dele, eu gostei do outro lado Você nunca vai me enganar Não há nada que meu dinheiro não passa com o pé A bola é mêndio, eu sou o Be Fala japonês e merda, teu time todo é bilingue Antes de mentir um pênis Hoje ela abre um espaguete Bebe seu ouro no dente Essa mina te derreta Cara, sensacional É isso Cara, foda, foda Vocês pediram tanto, não, cara Literalmente, eu não fui decepcionada nesse som Quero falar pra vocês que ele é Ou então ele é um mafioso italiano Ele já passou necessidade Já passou fome E aí ele conseguiu sair dali Então ele já tem essa característica assim Um pouco mais arrogante também Então Ele é uma vibe assim Cara, foda-se Ele é aquela vibe tipo, foda-se Ele literalmente falou, ele fechou ali com o Barô e com o outro Que é aquele outro, eu acho que é do Cabelão Grandão Que agora eu não lembro, mano Ou eu ainda não cheguei a ver esse Mas ele falou assim, não, vai fazer gol lá na frente Porque aqui atrás não passa nada E aí ele tacou só os dentão de ouro assim, cara Botou dente de ouro E mano, ele falou, tudo que eu conquisto vai É dinheiro, mano, eu tenho dinheiro Então assim, eu particularmente achei um personagem muito brabo Que parou o Kaiser E ele falou assim, mano, parar o Kaiser é fácil O Kaiser, quando eu reagi, ele é muito brabo, gente Se eu não me engano, ele parou o Noel Mano, é uma vibe de personagens que eu ainda não conheço Que vai se mostrando, vai se apresentando Que eu fico assim, olha Eu nem terminei em bloco ainda Eu tenho que terminar de ver ainda Eu parei no episódio de 14 para 15 Eu não lembro direito, né Então assim, é um personagem que eu achei sensacional, cara Gostei dele Achei ele um personagem muito incrível E o Átila deixou a vibe do som mais Uma coisa mais tipo, sabe Todo, porque assim Como é que eu posso falar O PJ trouxe uma vibe mais assim Marrenta do personagem Mais marrento, mais, sabe Como é que é Mano Esqueci o nome da palavra Caramba, véi Esqueci a palavra, véi Caramba Esqueci a palavra É aquele personagem todo Tipo O Itoshi Sai Esqueci a palavra, mano Não consigo lembrar Mas enfim, vocês entenderam Não vou tentar lembrar e deixar a palavra aqui do lado aqui Mas enfim E aí o Átila trouxe uma vibe mais tipo assim Mano, foda-se tudo Cara, eu tenho dinheiro e é isso, mano E já era, sabe Então deixou o equilibrado assim Eu achei muito foda Arrogante Lembrei da palavra Arrogante O PJ trouxe uma vibe mais arrogante também do personagem Eu acho que ela trouxe uma vibe mais tipo Mano, foda-se tudo Entendeu? Então eu achei muito foda, cara Sensacional E o PJ, ele é incrível Eu prometi que eu vou trazer mais sons dele pra cá pro canal E eu vou trazer, ok Eu sei que ele já lançou outros Tem outros na frente Mas eu vou trazer, ok Então deixa aqui nos comentários E é isso Até a próxima Tchau